Não vamos tapar o sol pra peneira. Nós não aguentamos um tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco, nós conhecemos ela. Tá esse ambiente agora político, essa negociação com a Iturira e tudo, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Se nós não for votar em 24, essa é a minha pensão. Eles vão tomar mais um narco do governo. O PT tá se destruindo por dentro. Zé Genuíno, Dirceu, Arlindo Quinalha, quadros históricos do partido e que, aliás, foram os grandes mentores do Lula no seu primeiro e segundo mandato, agora tecem críticas duríssimas à direção do PT e uma constatação de que o PT, se continuar no mesmo rumo, no mesmo trajeto político, vai acabar. Vai se esfacelar assim que Lula sair de cena. E esse é um cenário que os petistas vêm se aproximar cada vez mais rápido. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra fortalecer também, compartilhar esse vídeo, lembrar que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e que merece o melhor plano de governo. E esse ano, viajei o Brasil inteiro e o mundo pra trazer as melhores práticas pra cidade de São Paulo, que são práticas replicadas por outras capitais, por outras cidades. Se você quiser contribuir, se você quiser ajudar, clica no link aí na descrição pra eu ir até a sua região, pra eu escutar os problemas do seu bairro, da sua comunidade, e gravar e denunciar também tudo que tiver de errado o mais rápido possível. A gente não pode deixar a nossa capital nem nas mãos de um poste do Centrão, que só pensa em asfaltar e reasfaltar vias que já estão asfaltadas, e ele mesmo esburacar as vias que ele asfalta, nem deixar nas mãos do PSOL, que é o partido que hoje governa uma capital, Belém do Pará, que é a pior avaliação dentre as 100 maiores cidades do país. Muito bem, em reuniões dentro do partido, Dirceu, Genuíno, Arlindo Quinalha, tem reclamado, e eu vou utilizar aqui, as próprias palavras do Dirceu pra falar sobre o PT. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós não aguentamos um tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco. Nós a conhecemos. Então, o primeiro ponto crucial é o Dirceu reconhecendo que a direita, tanto nas eleições de 2024, como nas eleições de 2026, vai, nas palavras dele, dar um tranco, vai derrotar, vai dar uma balançada, uma chacoalhada no PT, nas eleições de 2024 e nas eleições de 2026. E aí ele vai mais além. Tá agora essa negociação com o Arthur Lira. Mas, se nós formos derrotados em 2024, eles vão tomar mais um naco do governo. Ou seja, a avaliação que eles têm é o seguinte. Hoje, o Centrão exige ministérios, cargos, emendas pra votar junto com o PT, porque a coligação que elegeu o PT só tem 130 deputados fiéis. Mas o PT precisa de 257 votos pra aprovar projetos e de 308 votos pra aprovar propostas de emenda à Constituição. Alterações na nossa Constituição. Qual vai ser a principal arena política do PT em 2024? A cidade de São Paulo. Qual é a única cidade que pode surpreender positivamente o PT e trazer vitória pra um aliado que vai lhe dar o maior palanque político do país? É a vitória e é a eleição de Guilherme Boulos. Essa é a grande esperança do PT. O PT não tem candidato próprio em São Paulo, como não tem no Rio de Janeiro, não tem em Recife, não tem em várias cidades. Aliás, ouso dizer que, em boa parte das capitais do Brasil, o PT não vai ter candidato próprio nem pra marcar a posição. Vai, muitas vezes, com aliados de ocasião, como é o caso do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que não é um cara que se submete ao PT, que vai fazer parte do projeto de poder do PT, que vai ser um quadro pra disputar eleições filiado ao PT, mas que é a única alternativa que o PT encontrou pra ter ainda algum espaço político na cidade do Rio de Janeiro, porque não tem nenhum quadro competitivo pra disputar as eleições, porque toda vez que tentou, nos últimos anos, fracassou miseravelmente. Então, o Eduardo Paes se reeleger não seria uma grande surpresa, não seria também uma grande vitória pro PT. Assim como o João Campos, do PSB, em Recife, também, pelo contrário, não é uma grande vitória pro PT, é uma grande derrota pro PT, uma derrota da qual eles fazem parte da candidatura vitoriosa, mas são derrotados porque o PT sempre foi competitivo em Pernambuco e no Recife, sempre teve candidato pra governador, sempre teve candidato a prefeito, e dessa vez estão sendo obrigados a sequer disputar a eleição. Mais uma vez colocando, a cidade de São Paulo é a única que pode surpreender com um cara que, de fato, estará a serviço do projeto de poder do PT e pode, inclusive, ser um dos sucessores do Lula no futuro, que é Guilherme Boulos. Por isso, da importância da gente colocar nossa atenção e os nossos olhos com tanta firmeza e clareza e tanto empenho na pré-campanha para as eleições de 2024 e a gente se empenhar em derrotar as esquerdas, derrotar e sepultar de vez o projeto de poder do PT. O próprio Dirceu já admite, ó, a gente saindo derrotado das eleições de 2024, o Centrão vai exigir ainda mais espaço do governo, o que significa que a gente vai ter menos dinheiro, o que significa que a gente vai ter menos meios pra promover a reeleição do Lula em 2026. Isso se o Lula tiver condições de disputar a reeleição em 2026. Arlindo Quinalha, que já foi presidente da Câmara, hoje deputado federal, também uma das vozes do antigo PT, da velha guarda do PT, diz o seguinte, nós temos uma muleta muito grande que é o Lula. É uma referência, mas não é suficiente. O que se ouve na bancada federal do PT sobre o ministério do Lula nem sempre são elogios. A gente finge que tá concordando, que tá todo mundo satisfeito. É óbvio que o Lula prefere errar sozinho do que mal acompanhado, ele falando sobre hoje o Lula não escutar ninguém. Mas tem que ter um núcleo, como já houve, pra chegar e dizer, Lula, isso não, isso não tá certo. Mas não é o Lula que é culpado, somos nós que não temos coragem pra falar. O que nós estamos fazendo? Só batendo palma. Ou seja, uma das coisas mais emblemáticas, mais simbólicas, que precede a queda de um governante, a queda de um nobre é justamente a soberba. É justamente você acreditar que você não tem nada a escutar de ninguém. Que você não deve satisfações pra ninguém. Que ninguém é melhor que você em nada. Que você é o melhor de todos. Que você não precisa dar ouvidos a ninguém. E é justamente isso que tá acontecendo agora com o Lula. Ele não escuta ninguém, acha que é melhor que todo mundo, não vê legitimidade em nenhum conselheiro do seu próprio partido, do PT, briga com o próprio PT. A nomeação do Flávio Dino é exemplo disso. O PT tava defendendo o famoso Messias. O Bessias, que foi aquele que tentou salvar a vida do Lula, dando ali o termo de posse pra ele assinar na Casa Civil, pra ele assumir a Casa Civil, caso as investigações da Lava Jato avançassem muito sobre ele. Agora, em números, por que o prognóstico do PT é tão ruim? Por que as perspectivas pro PT são tão ruins? Hoje, no Congresso Nacional, eles têm apenas 13% dos votos em plenário. E não governam hoje nenhuma capital, controlando apenas 4,3% dos 5.569 municípios, sendo que dois terços desses municípios que o PT controla tem menos de 50 mil habitantes. Ou seja, o PT está em decadência. A chance que nós temos de derrotá-lo em 2024 e depois em sequência em 2026 é uma chance única, é uma chance histórica. O próprio PT coloca o risco da sua quase que extinção enquanto projeto de poder se for derrotado em 2024 e 2026. Nós precisamos explorar essa fraqueza. Nós precisamos explorar essa fragilidade. Nós precisamos derrotar o PT e as esquerdas nas principais arenas de disputa política em 2024 e em 2026. Muitas vezes a gente fica ecoando brigas ou divisões na direita e se esquece que a esquerda briga tanto ou até mais do que a direita. E se a gente prestar atenção, a gente encontra dentro das brigas da própria esquerda a fórmula para o nosso triunfo. E o caminho está dado. E o próprio PT admite que esse caminho está lá. Agora, cabe a nós seguirmos esse caminho e derrotarmos o PT em 2024 e em 2026. Fala pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo antes de qualquer pessoa. e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.